Gente, o vídeo de hoje eu sei que vai gerar um polêmica danada. Eu tô preparado pra isso, eu sei que vai gerar live, vai gerar vídeo, post, comentário em grupo de WhatsApp, um monte de gente comentando aqui embaixo, inclusive eu queria que você comentasse sobre o assunto aqui embaixo. Concorda, discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nesse vídeo. Pode comentar, pode falar o que você pensa sobre o assunto, mas o fato é que eu estou vendo a marcenaria criativa morrendo no Brasil. Morrendo no Brasil. A gente está indo pra idade média da marcenaria criativa no Brasil. A gente parecia que iria florescer, que iria deslanchar e eu tô vendo um ladeirão abaixo. E eu sei que, olha, e eu vou falar uma coisa, culpa disso tudo é muito dos influenciadores da área. Ponto, falei. Agora a coisa fedeu. Mano, não tem problema não, não tem problema não. E eu vou ralar. Pra quem não entende um pouquinho, pra quem não sabe quem é Adilson Pinheiro, deixa eu falar um pouquinho. A minha família está na marcenaria há sei lá quantas gerações. Eu tenho ferramentas de 200 anos. Eu sei que o meu tataravô, quando veio da Europa, veio de Portugal, já trouxe ferramenta na mala que algumas estão ainda com meu pai até hoje. Então, assim, tinha escultor, marceneiro, gente que fazia as coisas só pra si. Enfim, cara, tradição na marcenaria é... tem, tem. Na família Pinheiro tem pra caramba, beleza? E do outro lado, do lado da minha mãe também, tinha pra caramba isso. Beleza. Carpinteiros e tudo mais. Vamos lá. Eu ganhei minha primeira ferramenta aos 3 anos de idade. Meu primeiro serrote. Fazia brinquedos na infância, brincava. Beleza. Na marcenaria, eu entrei em 1994 como ajudante. Em 1995, fui trabalhar como marceneiro mesmo, fazendo móveis de madeira e compensado. Depois disso, parei, larguei a marcenaria. E quando eu voltei, eu descobri que existia uma coisa chamada peça de madeira. Pois é, isso era um negócio e valia a pena. E era lucrativo e eu podia trabalhar em casa com poucas ferramentas e vender pra qualquer parte do Brasil. Você tá achando que isso é recente? Não, isso aqui foi em 2001, 2002. Antes de ter internet assim, acessível, na palma da mão. Eu viajava pra vender. Então, eu tô falando de algo que eu sei. Tá? Beleza. Ok. Pouco antes de 2005, eu passo a ser vidreiro, também sou vidreiro. Então, produção criativa é a minha área de sempre. Em 2010, eu abro o canal no YouTube e depois vira a minha única ação produzir conteúdo. Ok. Beleza. O que eu sempre fiz? Criar peças e trazer pra vocês. Descobrir, aprender sobre ferramenta e trazer pra vocês. Aprender técnicas e trazer pra vocês. Mostrar como vocês poderiam fazer. Inspirar vocês. Legal. Beleza. Entra depois. Entra Pinterest. Entra TikTok, Facebook, Instagram. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas entra tudo. E isso é muito legal porque vai trazendo novas inspirações pra gente. Como, por exemplo, essa peça aqui atrás. Que, obviamente, isso aqui eu me inspirei numa foto de Pinterest. Legal. Beleza. E fiz a minha própria versão. Até aí. Beleza, cara. Eu tô vendo. Estou me inspirando. Tô transformando. Tô colocando a minha cara. O meu jeito. O meu estilo. Assim como qualquer outro. Ok. Mas eu não deixo de tentar criar coisas novas. Como, por exemplo, tem um armário que tá aqui bem na minha lateral. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó. Esse armário que tá aqui. Sabe? Esse armário aqui pra colocar a caneca. Esse armário. Isso aqui. Criação do zero. Minha. Zero. Claro. Você pega referências de alguma outra coisa em algum momento. Sim. Por exemplo, ali, normalmente, você vai encontrar um móvel de MDF, onde que ao invés das cavilhas, dos palitinhos de madeira, você vai encontrar vidro. Legal. É inspirado de lá? É inspirado de lá. Mas eu fiz a minha própria versão. E aí, até aí, tudo bem. Você gosta ou você não gosta? Não tem problema. Vou vender ou não vou vender? Vai ter cliente ou não vai ter cliente? Isso aí é consequência. Mas o fato é, eu peguei uma inspiração e transformei numa coisa nova. Eu transformei em algo novo e entrego pra vocês. Apresento pra vocês. Vendo pro meu cliente. Legal. Uso na minha casa. Beleza. O que que tá rolando e que tá matando a marcenaria criativa? Coisa número um. Simplesmente réplica. Isso por si só, já de certa forma, já é um problema. Réplica. Não há uma evolução. Não há uma criatividade. E eu falo, quando eu falo réplica, é réplica. Eu não estou falando de vou pegar uma imagem, vou copiar. Não, não. É réplica. Réplica. Gente, cópia. Isso por si já seria um problema. Por si. Agora, o que que tá rolando agora e que tá levando a gente ladeira abaixo mesmo? Mesmo. É o seguinte. Começou-se a ter uma mania de quê? O tal do react. Cara, pelo amor de Deus, gente. Vamos ser sinceros. Esse troço. Cara, ninguém faz... Ninguém quer fazer mais nada. Esse é o primeiro ponto. React é o primeiro ponto. Ninguém quer fazer mais nada. Tá? Não, eu pego um vídeo lá de fora, baixo ele e jogo de novo minhas redes sociais como se fosse meu, cara. Caramba, que preguiça desgraçada. Eu ia falar um palavrão aqui agora, mas eu não gosto de falar palavrão e enfim. Putz, cara. É preguiça. E o que que acontece quando tem preguiça? Me diz. O que que acontece quando tem preguiça? Se você tiver preguiça de sair de casa, você não sai de casa. Então, você fica no mesmo lugar. Daqui a pouco, você começa a ter preguiça, inclusive, de acordar de manhã. Eu sei que é extremado, mas tudo bem. Vocês entenderam. A outra coisa é o seguinte. E que aí é que eu acho que afeta a produção artesanal no Brasil e que a coisa vai ferver. Olha só. A pessoa começa com marcenaria. Cara, ela gosta de marcenaria, ela quer marcenaria, ela sonha em viver de marcenaria. Ela começa a fazer suas peças. Legal. Beleza. Pra ela vender, ela começa a ter que usar redes sociais. Isso significa postar foto, postar vídeo. Legal. Beleza. Só que, de repente, ela começa a virar o quê? Deixa de ser marceneiro e começa a virar influenciador. Começa a se apostar ali. Isso, por si, já seria um problema. Se, daqui a pouco, ela não migrasse de novo para o react, sabe? Pegasse o vício de quem já tá e começasse a só fazer reguete. Porque, olha só. Por que você vai produzir uma peça como essa aqui? Por que eu vou produzir uma peça como essa aqui? Trabalhar nela um dia, dois dias, três dias. Comprar material. Comprar lâmpada. Errar, acertar, comer poeira. Se eu posso simplesmente pegar um vídeo de alguém que já fez isso na Rússia, na China, no Japão, não importa onde. E falar, olha, gente. Olha essa luminária. Ela tem três lâmpadas. Ela pendura. Olha que coisa confortável. Então, a gente volta para aquele ciclo lá do início. Um ciclo porqueira. Cara, e daqui a pouco a gente não tá produzindo mais nada. E pior, o pessoal que estava fazendo antes para vender, que agora virou influenciador, ele começa, com muito pouco, a começar a fazer o quê? Não, ele tem um patrocinador. Até aí, pô, é legal, cara. Não tem nenhum problema em ter patrocinador. Só que o seguinte, para ele manter o fluxo de produção dele, de produção de conteúdo para o coisa dele, ele entra nesse ciclo que eu tô falando para vocês. E outra coisa, ele não passa por um processo de amadurecimento. Qual é o processo de amadurecimento de alguém que quer ensinar, influenciar? Eu aprendo, eu testo, eu evoluo, eu ensino. Olha o que que tá acontecendo. Eu ensino. Eu ensino o quê, filho de uma boa mãe? Você ensina o quê? Se você não aprendeu nem para você. Você não criou, você não testou. Pega, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Podem ir para o Pinterest, pode ir para o TikTok e para o Instagram, principalmente. Começa a pegar, vai olhando, acha alguém, por exemplo, que você já acompanha, começa a olhar quem você já acompanha e olha lá e fala o seguinte, vai no feed dele. Você começou a seguir alguém por um vídeo de 100, 200, 300 mil visualizações, um milhão de visualizações, que chegou até você. Aí você vai, e esse vídeo é um react, na verdade, é um roubado conteúdo das pessoas, de outros. Porque não tem um acréscimo de nada. Beleza. Aí o que que rola? Vai lá para o feed, você vai ver. Aquele, depois tem um vídeo com 10 mil. A hora que ele expõe o que ele sabe, que ele não sabe merda nenhuma, não tem ninguém querendo assistir aquilo. Porque ele não sabe, não tem nada para acrescentar. Então o que que acontece? A gente está virando uma bola de neve rodando em círculos igual um cachorro atrás do rabo, cara. Não tem uma inovação, não tem uma evolução. Então, eu poderia citar aqui várias pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico. Fantástico. Eu não vou citar agora, porque senão eu vou correr o risco de esquecer de alguém. Mas tem muita gente boa ainda, graças a Deus, tem muita gente boa. Mas massivamente eu vejo uma migração para essa mediocridade. Mediocridade. Essa não é a primeira vez que eu me critico aqui. Eu já fiz esse tipo de crítica alguns anos atrás, só que antes era só YouTube. Agora a coisa fez assim, bum. Porque antes o pessoal pegava, olhava, copiava o que estava lá de fora, gravava o seu vídeo. Eu achei que aquilo estava ruim. De pegar o vídeo e replicar, eu achei que era ruim. Não. Piorou. Ufa. E aí o que que acontece? Isso está influenciando. Por isso que eu falo que a marcenaria criativa vai morrer. Isso está influenciando quem está começando agora. Ah, mano, é Deus. Não tem ninguém começando agora. Tem sim. Porque eu tenho alunos chegando todos os dias. Eu tenho gente chegando todos os dias no meu e falando, estou começando agora. Eu não tenho nenhuma ferramenta. O que que eu compro? Olha, eu comecei a assistir vídeos de marcenaria agora, esse ano, em 2023. E eu estou começando a gostar, mas eu não sei por onde começar. Então, tem gente começando agora. E a gente está ensinando o mal para essas pessoas. A gente está levando todo mundo para o mau caminho, para o brejo, para o limbo. Parece que não. Gente, a gente tem que voltar a produzir coisas novas. Voltar a quebrar a cabeça, tentar criar coisas autorais. Baseado em mesclas de inspirações. Sabe? Ah, mas eu... Ah, Deus, mas você disse que nada se cria, tudo se copia. Tá, mas milhares de anos antes disso, Salomão disse que não há nada de novo debaixo do céu. Legal, mas nem por isso nós não deixamos de evoluir e ter um smartphone, ter um computador, ter uma TV, ter um carro. Salomão falou que não havia nada de novo debaixo do céu. E antes dele, e na época dele, todo mundo andava de carroça. E a gente não vê ninguém andando de carroça hoje em dia. Não, pelo menos nos grandes centros. Todo mundo anda de carro agora, cara. Enfim. Tá entendendo? Se escrevia em pergaminho. Hoje você escreve em tela. Entende? Então, esconder debaixo de Lavoisier... Desculpa. É, de novo, caçar uma forma de justificar a mediocridade. E aí, meu amigo, não dá pra arrumar desculpa pra mediocridade, não. É sério, eu não suporto mediocridade. Eu acredito muito que a gente, como brasileiro, tem muita característica, tem muita coisa legal. A gente tem madeiras variadas, a gente tem materiais variados, mescla com sementes, com casca, com... Enfim, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente poderia mesclar, criar as nossas próprias coisas. A resina epóxi tá aí, veio lá de fora, trouxe coisas novas, trouxe coisas legais. Gente, cadê a nossa brasilidade? Cadê a nossa capacidade de criação? Ah, não. Sério. Pode ter certeza. Eu vou voltar com esse assunto, vou detalhar, vou esmiuçar, vou atacar. Eu só sei de uma coisa. Eu não tô atacando especificamente A, B ou C. Se alguém se doer, eu lamento. Eu tô atacando a mediocridade. Mediocridade. Em prol de quê? Da marcenaria criativa e do futuro da criação brasileira. É isso. Concorde ou não concorde? É isso que eu tenho pra dizer. Tá bom? Deixa aí embaixo o que você acha disso tudo. Um abraço. Fui. Fui.